Isso é normal, não é? E o que já acontece? Três semanas depois, sabe que há um troco de forma uma fotografia com a minha amiga Rita Olá! Para a história é muito simples. Eu vou de férias uma passada com uma amiga Rita a mãe das férias conheci e os dedos nunca estavam e merecem.